Fala pessoal, tranquilo? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal e galera, dessa vez eu vou gravar aqui um vídeo de Street Fighter V no Versus, modo Versus, jogando com meu pai novamente. E galera, dessa vez não vai sair áudio, tá? Eu não vou gravar com áudio do microfone de novo porque da última vez saiu muito ruim no Street Fighter IV. Então eu vou deixar só com a gameplay mesmo. E vamos pro vídeo aí. Ah, já lembra de deixar o like, se inscrever no canal e favoritar o vídeo também, beleza? Valeu aí galera, fiquem com o vídeo. Gnash! Eu não vou mostrar pra você. Goto! Come on! Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Não há necessidade de falar. Vamos fazer isso. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. Se você estiver no meu caminho, eu vou te matar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?